A divulgação nos anais da casa e também na Voz do Brasil. Deputado Onofre Santo Agostini, V. Exª tem um minuto do PSD de Santa Catarina. Sr. Presidente, a Associação Brasileira dos Submercados divulgou o resultado preliminar com os 20 maiores submercados no ranking brasileiro 2014, ano base de 2013. A rede catarinense Angelone permanece na 10ª posição com faturamento de R$ 2,360 bilhões no ano passado. A rede Geassi aparece na 21ª. A liderança nacional pertence à Companhia Brasileira de Submissão Pão de Açúcar. Ainda, Sr. Presidente, nós queremos registrar que os agentes prisionais, a pessoa minha amiga me procurou para nós tentar resolver. Fiz contato com o Dr. Nelson Serfa, da Casa Civil, ele imediatamente falou com o Dr. Antônio Gavazzoni para tentar resolver a greve dos agentes prisionais de Santa Catarina, haja vista que o Tribunal de Justiça considerou ilegal a greve. Nós estamos tentando acertar. Com a palavra...